Mensagem para o dia melhor Acreditar na vida Ah, acreditar na vida é ter esperança no amanhã É saber que após a noite vem o dia É não invadir o espaço alheio É ser espontâneo É amar as pessoas incondicionalmente É aproveitar todos os momentos É confiar na voz da intuição É perdoar as pessoas Ter pensamentos positivos E respeitar os sentimentos dos outros É ser sincero É ser sincero encontrar a felicidade nas pequenas coisas É entender que somos pessoas únicas É ter motivação É enxergar além das aparências Descobrir que precisamos um dos outros É esquecer o que passou O que passou já passou É buscar novos horizontes Perceber que somos humanos Vencer a nós mesmos E ver a beleza da alma Sair da passividade Saber que a vida é consequência de nossas atitudes É não procrastinar as decisões É não procrastinar as decisões Mimar a criança interior E deixar acontecer Curta as pequenas vitórias Viva apaixonado pela vida Visualize só coisas boas E entenda que há limites Tenha autoestima Tenha autoestima Veja a vida com outros olhos Saber que estamos aqui Saber que estamos aqui só de passagem Melhorar os relacionamentos Reaproveitar as oportunidades Reaproveitar as oportunidades E ouvir sempre Ouvir sempre o coração Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que é melhor pra você É acreditar Acreditar em você E acreditar em você vai trazer energias boas Daqueles que de alguma maneira amam e torcem por você Por isso a mensagem de hoje pra você é Acredite na vida Pense nisso Mensagem para o dia melhor